Esse meu choro não cabe no peito Arte por dentro e rola na face Molha por fora e estraga o disfarce Lava esse coração Esse meu choro é muito doído Me corta a fala, me tapa os ouvidos Me fere nos sonhos Com vidro moído Sangra esse coração Música Esse meu choro é o choro das águas Que lava as telhas Que rola nas galhas Que pica nas picas Deságua na gente Afoga esse coração Que rola nas picas Que rola nas picas Música Legenda Adriana Zanotto